Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, dia dezesseis de janeiro, segunda-feira é a segunda semana do tempo comum, sejamos muito bem-vindos a nossa homilia diária e já quero lembrar e convidar você para o dia dezenove agora, todo dia dezenove aqui em Alto Piquiri temos a missa do impossível com o glorioso São José, primeira missa desse ano e eu quero convidar você a estar conosco, na sua tela aí tem o nosso WhatsApp, para você entrar em contato com a nossa secretaria paroquial e vir aqui nos conhecer, ver o horário da missa e participar desse dia bonito juntamente conosco aqui, tá bom? E após a benção, o padre fazer homilia, eu dou a benção, vai ficar um videozinho aí mostrando para você uma atividade que a gente faz o nosso turno nas capelas após a missa da manhã, porque a gente tem duas, né? Uma missa de manhã e uma missa de noite, então vale a pena você estar conosco aqui, caso você não nos conheça e que ele estar conosco aqui em Alto Piquiri, no Paraná, tá bom? Mas vamos ao evangelho então desse dia, lembrando você que é importante que ao longo da homilia, você se inscreva no canal, deixa joinha, like, é assim que o YouTube funciona, impulsiona o vídeo, isso pra nós é importante. Vamos ao evangelho de hoje, hoje a igreja proclama o evangelho de Marcos capítulo dois, versículos de dezoito a vinte e dois e diz assim, naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejumam e os teus discípulos não jejumam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o tema do evangelho de hoje é o jejum. Talvez até não seja um pouquinho propício para esse início de ano. Já é dia 16 de janeiro, você prometeu e eu também que ia começar a emagrecer esse ano. Vamos lá, né, gente? Brincadeiras à parte. O tema de hoje é o jejum. Jejum é, minha gente, abster-se de comida e ou bebida, né? Às vezes a gente diz assim, ah, tem que jejuar de fofoca, tem que jejuar de ficar falando da vida alheia. A gente entende o que esse tipo de frase quer sugerir, mas veja, fofoca é pecado. A gente não faz jejum de pecado para depois voltar e comer, né? Pecado você confessa, se arrepende, busca não mais cometer. O jejum é um instrumento da espiritualidade, é uma das coisas que a gente usa para se unir a Deus, vencendo a nós mesmos. O jejum é um instrumento de louvor, o jejum também é um instrumento de penitência, de mortificação. Através do jejum, então, eu posso me mortificar, me penitenciar, aprender a me governar, mas através do jejum eu posso expressar amor a Deus. Por amor a Deus eu abro mão de coisas lícitas, que são de direito, mas eu vou fazer jejum delas. Todas as religiões conhecem o jejum e mesmo Jesus não foi contra o jejum. Lá sempre no início da quaresma a gente escuta aquele evangelho que diz assim, quando você for orar, quando você for orar, eles moram, quando você for jejuar. Jesus nunca falou contra o jejum. Mesmo esse evangelho, o que o Senhor está nos fazendo é apresentar a finalidade do jejum. Então, foram perguntar para Jesus, por que que os teus discípulos, a gente quase nunca vê aí fazendo os jejuns que a gente faz mais prolongados, o discípulo de fariseu faz, discípulo de João Batista faz, os seus nos fazem, e aí Jesus vai responder falando de um casamento, falando de um noivo. Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Bom, então aqui a gente já entendeu. Jesus é um noivo e os discípulos tinham um noivo, as bodas, o casamento, do céu com a terra em Jesus. Então, isso é alegria, não é jejum, como para nós os domingos do ano. A gente não faz jejum de domingo, a igreja não pede jejum aos domingos, porque todo domingo do ano é uma pequena Páscoa, sobretudo a grande Páscoa, Páscoa mesmo. Então, enquanto o noivo está conosco, não é necessário o jejum, mas olha lá o que diz Jesus, vai chegar o tempo, e já chegou, nós somos essa igreja, em que o noivo será tirado do meio deles. Isso aqui é concreto, histórico, Jesus foi tirado do meio de nós. Ele está vivo e ressuscitado nos sacramentos, está vivo e ressuscitado pelo Espírito Santo, mas Jesus, Jesus mesmo, nós não temos, foi tirado do meio de nós. Então, eles vão jejuar. Vai chegar o tempo do jejum, e nós somos a igreja do jejum. E para que o jejum? Aí Jesus diz, ninguém põe remendo de pano novo no pano velho, vai rasgar os dois, ninguém coloca um vinho novo no odre velho, arrebenta o odre e perde o vinho. Portanto, o jejum tem que ser para nós como que um remendo novo, mas se eu ainda sou pano velho, o jejum tem que ser para nós como que vinho novo, mas se eu ainda sou odre velho. Então, ao mesmo tempo que o jejum me ajuda a ser pano novo e odre novo, o jejum não pode ser substituto disso. É essa agulhadinha que Jesus está dando aqui nesses fariseus. Sim, vocês jejuam, mas vocês são odres velhos, vocês fazem coisas religiosas boas, mas o coração é velho, então o jejum muda o coração, mas se o coração não muda, o jejum pode virar máscara, quer dizer, uma coisa está na outra aqui, né? Porque senão esse vinho, que é a imagem da graça, do Espírito Santo, do sabor de Deus, se o vinho novo é colocado num odre velho, numa alma velha, num coração novo, arrebenta a alma, o coração, a pessoa se machuca e ela ainda perde a graça de Deus. Portanto, por isso, vinho novo em odres novos, essa nova concepção do jejum, ele é sim necessário para nós, para que tenhamos um coração novo, né? Mas, não façamos jejuns e abstinências e penitências para compensar o coração velho que a gente insiste em ter, senão nós vamos perder o vinho novo, que é a graça de Deus, né? Nesse coração velho, cheio de pecado, manias, mágoas, preguiças e coisas que não evoluem, não se amadurecem em nós, é, coisas que a gente não renuncia, virtudes que a gente não abraça. Então, o vinho novo é a graça, é a presença do Espírito Santo em nós e ele não pode ser desperdiçado. Para isso, em função disso, jejuemos, sobretudo, para que possamos ter com mais alegria e proveito o noivo quando ele vem nos visitar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música